Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo de Viva Pinhata galera, bora jogar? Boa galera, eu vi que vocês gostaram da volta de Viva Pinhata. Aí galera, já começamos bem o vídeo, recebemos a Brabuleta, Brabuleta, Morte, Tropa, esse bicho aqui eu nem ligo muito porque a gente vai ter uns 300 dele, é só ter luz que ele aparece, é só ter luz, vamos ver se nosso ratinho vai virar residente galera? O que precisa pra cobrinha virar residente? Ai, comer um marshmallow, marshmallow não, mousemallow, ai cara, eu nunca consegui criar o ratinho cara, eu vou tentar criar o ratinho agora galera, vai lá aqui ó, vocês deixaram os nomes né, que eu pedi, eu sugeri os nomes das duas minhas, minhocas né, um casal de minhocas, e vocês falaram, deixa eu ver, vamos lá colocar, os nomes das minhocas, a Room 1, vocês falaram aí, Caterpie, Caterpie, pronto, tá aqui, a Caterpie, certo, olha lá, ela adorou, adorou o nome galera, nossa, mas ela gostou muito, vocês viu os pulos que ela deu? Aí a gente tem que achar a outra, só que a outra tá dormindo, eu acho, porque a casa só tem lugar pra duas né, é, a casa só tem lugar pra duas, ó, elas tão lá, o que elas tão fazendo? Ei lá, elas devem tá brincando, elas são fã do, do esquilinho, beleza? E agora a gente vai ver como é que faz pra nossa querida Spare Wint, né, virar residente, ela tem que comer uma Room e tem que ter uma casa, então eu já vou fazer a casa já, quando essas duas aqui saem, eu vou fazer elas pra botar mais outro filhote, aí galera, aí galera, elas vão se juntar aqui ó, aí ponto, enquanto isso, eu vou colocar aqui ó, Jubileu, Jubileu, foi o outro nome que sugeriram, aí, deixa elas se amarem, né, Ó o Cidus, ah, agora sim, nosso parça chegou, fala aí Cidão, Cidão da massa galera, o Cidão é fera hein, o Cidão ele vem e dá sementes pra nós galera, aí galera, começou, ó lá galera, ela vai comer, ela vai comer a minhoca, bicho, bicho, na cabeçinha, vai comer a minhoca, vai comer a minhoca, Nossa, olha, ela tira umas flechas, ela vai comer a minhoca galera, boa, 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 deixa eu ver o outro filho, aqui tem o Jubileu e aqui tem a Caterpita, não, essas duas não, vamos ver sementes. Beleza Cidão, vou bater não véi, vou bater não Cidão, o Cidão tá bravo galera, acho que eu vou bater nele véi. Plante, 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 peeeeeee, pegar aqui o regadeiro, a loja experimenta, boa, boa, a loja tá aberta, a loja tá aberta galera, ó o Cidu gosta de cheirar ó, nossa, ele adora, ele adora a semente, oh my god, Cidão, Cidão da massa, vamos conversar com ele de novo. Às vezes as pinhatas preferem comer as sementes Em vez das plantas É mesmo Nossa, ele fala igual ao Forever É o Forever Opa, trouxe o nosso ovo Aí, vamos pra vila E vamos comprar o Willy Builder Vamos ver quanto ele tá custando A casa da nossa Sparrowinch A gente vai ter mais ou menos umas 4 casas Por 150... Ah, dá pra comprar tranquilo Tá bom A gente vai colocar umas 4 casas Juntos, tá, ao mesmo tempo A gente vai ter mais ou menos, tá ligado Eita, o que que é isso Ah, essa daí, Flutterscotch branca Essa aqui que é borboleta, a outra era mariposa Essa aqui que é borboleta Essa aqui é só plantar flores que ela vem Tem um montão de cor delas Meu shparebenz Ah, não Ai, 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 ai Esse aí não é abelha, tá, galera Esse aí é como se fosse um maribon Um pernilongo Chatão demais Esse aí é chatão, galera Eita, pega Aí, Lori A vendedora de... De coisa, velho Oi, pessoal A loja geral da vila agora está aberta Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô cortando o tutorial porque eu sei, tá ligado, galera Ó, ela vai comer Certo E a gente vai pegar a nossa pá E vai Dar uma só aqui, ó E aí Pra ver a casinha do... Das Spare Witch Olha lá Agora as Spare Witch comeram a pinhata E agora tem a casa delas Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A dança do acasalamento Ah Ah, ah, ah Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Pega aí Aí, galera Olha que belezinha Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Olha que maravilha Você viu elas dançando? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá, 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 tá Vamos, 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 vamos Pega, pega, pega Dá a volta Isso Vou pegar o máximo de moeda possível Pra gente comprar um montão de coisa, galera Pode perder até três vezes Mas tá... Sai da frente Caramba O negócio entrou na frente bem na hora, velho Aê Que beleza, que beleza, que beleza Ha, ha, ha Ó, ó, ó Olha lá, fala de que ela sou Pra casinha, mano Que da hora, velho Agora sim, hein Oh, party time Tchum, 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 tchum Hã Bordeu o rabo dela Que da hora, velho Tem que ter uma Uma casa Que é um negócio aqui, ó De tocar música Yes Esper a frente, galera Pronto Beleza Essa aqui tá Essa aqui não tem nem mais que dar água Essa aqui também não Já desabrochou Pronto Beleza Agora a gente precisa Tentar chamar o rato pra cá O ratinho que é o próximo Ó Ó, deixa aí Deixa aí, deixa aí Come, come, come Pisou em cima Mano, você pisou em cima do meu rabanete Você tá de sacanagem Meu, olha o rabanete aí Que delícia Tá de sacanagem Tá de sacanagem O ratinho ladrão, velho O ratinho Fuljão Que bonitinho, cara Os ratinhos do orelhudo Vai aí, mano Come o rabanete, mano Aí Que delícia Conseguimos Conseguimos o ratinho, galera Era só isso Só que precisava, não? Ué? Não, é só isso Só Vai virar residente Ai, que maravilha Já vou até comprar o quê? Outro rabo Nossa, outro nabo Quase que eu falei errado Comprar outro nabo aqui Ai, mano Essa mulher me irrita Vai, meu filho Aí, aí, galera Aí, galera Virou residente Ah Tchuu Ah, tchuu Já deixou o nome pra ele, galera Tchuu 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 Ela, a gente conseguiu fazer a casinha dela na outra temporada, né? Essa a gente vai fazer também Ih, a primeira pinhata azeda Fedeu Ih, fedeu Caramujo, véi azedo Ah, nossa Ah Ah Não, cara Primeiro caramujo Primeiro pinhata azeda O caramujo feio, cara Raizante A formiguinha, galera Ela também A gente vai ter Várias dela Assim, meio que sem querer até Porque as recomendações pra ela nascer é muito baixo O que aconteceu? Esquizzo Ah, aqui, ó Ó, quem que eles são fãs? As minhocas As minhocas é fã desse cara aqui, ó Esquilinho Esquizzo Esquizzo Eu quero Eu quero É... Limpar aqui o terreno aqui, véi Eu não lembro como que faz, véi Acho que eu não posso ainda Aí, ó Essa É a abelha Essa é a abelha Essa é boa, hein Essa dá mel pra gente vender Pode fazer o maior grana com ela Essa é boa a gente ter Deixa eu... Deixa... Meu Deus, o que que é isso? Meu nome é jardineiro Ah, não, cara Ai, caramba O problema de ter rato na plantação é esse aí, ó Esse aí que é o problema de ter rato Ele com certeza comeu o mouse mellow Pra ele virar residente Com certeza, né? Olha lá Olha lá Você tem... Não Não, mas pra virar residente ele comeu o mouse mellow Tenho certeza que ele fez isso Porque é... É uma... Uma das... Desrequisitos Eu nunca consegui o mouse mellow Por causa disso Que toda hora que eu vou conseguir Ele vem a cobra e mata ele Isso é meio chato, cara Faz com que seja bem difícil conseguir o mouse mellow Mas eu vou tentar Vou tentar Tem um rabanete aqui Se aparecer outro E o pior é que quando a cobra começa a morder ele Ele começa a ficar com medo de aparecer Aí para de aparecer Entendeu? Olha o Doenute Doenute é um dos mais difíceis de conseguir, galera Nossa Ele não vem nem a pau, velho É muito difícil Certo? Dê o nome para as duas cobras Para as duas... Para os dois passarinhos E para a abelhinha Bom, então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente está cheio de coisa aqui A gente vai continuar ganhando um dinheirinho E vamos tentar Vamos tentar Digam aí se vocês concordam Que eu faça a reprodução Só das pinhatas mais famosas E das mais legais Ou se vocês querem todas Ou quase todas 100% Ou o máximo que der Certo? Porque tem umas que Como eu falei São quase impossíveis Porque elas somem Tá ligado? Não é porque eu não vou conseguir É porque elas simplesmente Param de aparecer Para dar lugar a outras Porque tem uma limitação No game Certo? Então deixa o gostei Se inscreve no canal Aí, galera É nóis Deixa os nomes Duas cobras Dois passarinhos E uma abelha Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri